Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Marcos e esse é o nosso Papeando Música, onde eu vou estar batendo aquele papo gostoso com vocês e falando sobre a música que a gente ama. Bom, hoje eu vou trazer um novo quadro para o canal que vai se chamar O Talento do Compositor, onde a gente vai analisar algumas letras e falar um pouco do talento, é bater um papo a respeito do talento de grandes compositores. E hoje eu estou trazendo um cara que ele é membro da ordem britânica, já para começar... Firme, começar trazendo um talento de peso para cá. Ele é membro da ordem britânica, ele nasceu em Glasgow, na Escócia, em 12 de agosto de 1949. Ele é cantor, guitarrista, foi vocalista de uma grande banda durante muito tempo, é compositor de grandes sucessos e, para revelar para vocês, ele não é ninguém menos do que essa figura aqui, olha só. Marc Knopfler, vocalista da banda Diary Straits. Aqui, olha, esse cara aqui, olha, Marc Knopfler. Bom, Marc, ele nasceu em Glasgow, na Escócia, ele foi criado em Newcastle, na Inglaterra, e passou boa parte da sua infância lá e teve boas experiências lá, inclusive algumas experiências nas canções aqui. Ele foi cantor e compositor da banda Diary Straits durante muito tempo. A banda acabou por volta de 94, 95, e aí ele decidiu seguir carreira solo, porque ele estava cansado de fazer longas turnês e tudo mais. E ele precisava, e ele tem uma entrevista, inclusive, do Jô Soares, que ele fala que ele... Ah, eu fiquei velho, resolvi acabar com o Délice Fez, porque eu já estava velho e estava cansado. Enfim, mas o que ficou foram grandes canções e eu vou falar sobre cada uma delas. O Marc tem um talento especial para compor, que esse é o grande objetivo desse quadro nosso, falar sobre a composição. Ele compunha muitas crônicas, ele analisava o mundo ao seu redor, ele não fazia metáforas, ele basicamente analisava o mundo ao redor e pintava um quadro do que ele estava vendo. É incrível. Então, para vocês terem uma ideia do que é isso, vamos começar com essa primeira música aqui, ó. Que é a música que dá nome a essa coletânea, o Sultans of Swing. Ela é a primeira canção aqui, ó. E ela é a primeira canção aqui também. Sultans of Swing foi composta, a ideia principal era falar sobre gente, o povo ordinário, trabalhando e tal. O Mark Nopla, ele foi a um bar, chegando lá, tinha o pessoal tocando e tal, e o pessoal estava levemente bêbado, já estava mais para lá do que para cá. E ele ficou vendo aqueles caras tocando e achou engraçado o jeito dos caras tocarem e tal. E no final os caras deram uma declaração humilde, falavam, pô, nós somos os Sultans do Swing. E ele achou aquilo engraçado. Porque eles, no entrevista que ele deu para a BBC, ele falou, pô, os caras não tinham cara nenhum dos Sultans e estavam lá e tal. E a ideia é basicamente essa, sobre a música, como a música diverte as pessoas e tal, sobre se divertir com música. Os caras tocavam na banda e a música, a composição do Mark, ela faz essa análise. Ah, olha a guitarra do George, ele sabe tocar todas as cordas e tal. Ele está trabalhando, ele tem um trabalho durante um certo tempo, mas ele está indo bem e tal. Ele pode tocar honk-tonk como nenhum outro. São trechos da letra da música. Tipo, é um cara que ele está sentado num bar, olhando outros caras tocando e ele está tirando suas impressões a respeito da banda. Como se os conhecesse, claro. E é bem, essa música, ela fez um sucesso muito grande. Quando ela foi lançada, ela gerou, antes deles lançarem ela comercialmente, de uma gravadora, eles foram apresentar a fita demo. E quando a gravadora ouviu, várias gravadoras quiseram eles de imediato. De ponto que eles assinaram com uma grande gravadora, que é a Vertigo. E eles, essa música, o Mark Knopfler, ele até fala que ele está cansado de tocar ela, porque para onde ele ia que tocava ela e tal. E ela é uma música que foi lançada em 1978. E essa música, ela fez um sucesso que ecoou por toda a década de 80. Inclusive, até hoje, quando fala em Dying Streets, é impossível você falar em Dying Streets e não falar em Sultans of Swing. Bom, segunda música que eu trouxe. Ela se chama Down to the Waterline. É essa aqui, a segunda canção aqui. Down to the Waterline, basicamente, é uma música que fala sobre as vivências do Mark Knopfler e Newcastle. Quando ele foi para a Inglaterra e tal. E é uma... relata, basicamente, uma época que ele estava namorando e tal. E ele ia muito ao cais do porto e tal. E lá... E é a partir dessas experiências de estar namorando com a moça no cais do porto que ele tem essa... Baseia toda a música, né? Ele fala, ah, suas mãos estão frias, mas seus lábios estão quentes e tal. E você está no meu ombro e você consegue ver as luzes do navio chegando e tal. Essa coisa toda. É uma canção que tem um pouco mais do fator biografia, mas sem deixar o fator, o quesito crônica de lado. Muito bem narrada. De Down to the Waterline, eu passo para outra canção que também tem essa dobradinha, biografia crônica, que é Lady Writer. Que é a segunda canção desse disco aqui, ó. Lady Writer. Lady Writer é sobre uma escritora na TV. A história é a seguinte. O John... o... Mark Knopler, ele estava sentado na TV e tal. E ele viu uma escritora na TV falando sobre a Virgem Maria. Essa escritora era a Marine Warner. Ela estava falando sobre um livro que ela tem lançado, sobre o culto à Virgem Maria e tal. E essa escritora, o jeito dela, o jeito dela olhar, o jeito como o cabelo dela caiu no rosto, lembrava uma pessoa que, outrora, tinha sido um amante do Mark Knopler. E ele colocou na letra. É a escritora na TV falando sobre a Virgem Maria, lembra você e eu. E eu tinha tanta expectativa e deu tudo errado e tal. E aí ele chega a falar. O jeito como o cabelo caiu no teu rosto. Lembra quando eu comecei a me apaixonar. Um outro tempo, em outro lugar. Ela é bem autobiográfica, ela tem um pouco de amargura nela. E ela retrata isso. É uma escritora que ele viu na TV que lembra uma mulher que ele ama. Depois de Lady Brighton, nós vamos falar sobre a grande, grande, grande canção que foi Money for Nothing, que é a que leva o nome desse disco aqui. Money for Nothing. Money for Nothing, ela é uma das canções que tem a história mais engraçada que eu já ouvi. Mark Knopler foi numa loja de departamentos. Chegando na loja, ele foi... Ele tava andando e tal. E tinha um pessoal na sessão de eletro assistindo TV. Tava no canal... A TV tava sintonizada na MTV. E um cara tava... Um cara vendedor da loja, ele tava vendo os caras tocando na MTV. Tava falando. Pô, isso aqui é trabalho. Os caras tão tocando na MTV. Isso aqui é trabalho. Os caras ganham dinheiro de graça. Os caras não gastam dinheiro com nada e ainda ganham garota de graça e tal. A gente tem que instalar forno de micro-ondas, entregar cozinha pré-planejada. A gente tem que carregar esse refrigerador pesado, tem que carregar essa televisão a cores e tal. E ele achou aquilo genial. Falou, gente, isso dá uma música. E aí ele foi, procurou um canto escondido na loja e começou a compor. Ele não trabalhava lá. Ele tava lá e tal, andando e tal. E viu esse diálogo e na hora de um estalo na cabeça e falou, gente, isso dá uma música. E a música acabou fazendo um seto retumbante. A banda ganhou vários prêmios. Inclusive, essa canção tem um vídeo que é bem legal. Ganhou o prêmio da MTV, de um dos melhores vídeos e tal. A música teve a participação do vocalista do Sting. Do vocalista Sting, que foi vocalista da banda The Police e tal. E é uma canção que é icônica. Mas a forma como o cara escreveu a canção, a crônica dele parar e se colocar no lugar dos caras e tal. E ele ainda afirmou que essa música é justamente sobre pessoas normais. Como pessoas normais encaram esse trabalho de ser um rockstar e tal, essa coisa toda. Ele é um cara bem humilde, é um cara bem simples e tal. E quis abordar essa simplicidade. Bom, a última canção que eu trouxe pra vocês, pra o vídeo não ficar muito longo. Eu trouxe a canção So Far Away. So Far Away, ela foi composta... Eu posso falar pra vocês aqui a data dela. So Far Away, ela foi composta em... Em 1985, ela saiu no disco Brothers in Arms, que eu não tenho ele aqui. Mas ela tá presente nessas coletâneas aqui. Pra ser mais exato, ela tá presente nessa coletânea aqui. E So Far Away, ela fala sobre a distância de casa. Detalhe. Muita gente pensa que a música é falando sobre você tocar numa banda de rock, você tá longe de casa. A música não é só sobre isso. O Mark Nockler deu uma entrevista pra BBC que fala que a canção é pra todas as pessoas. Pessoal que trabalha com aviões, pessoal que viaja, caminhoneiros e... Todos aqueles que tem um trabalho, pessoal que trabalha em plataforma de petróleo, pessoal que tem um trabalho que é longe de casa. A falta de casa, a saudade dos entes queridos. E também sobre o caso de você ter que namorar no telefone, que ele fala que isso é uma piada. Então, pra você que gosta de receber nudes... Como diria Renato Russo, sexo verbal não faz meu estilo. Não faz também o estilo do Mark Nockler. Pois é. E a banda... Como eu falei, a banda acabou por volta de 94, 95. Ele já tava cansado de fazer turnê. Essa coisa toda ficou bem clara na música So Far Away. E basicamente é isso. Então o Mark Nockler tem um talento. Tem uma visão especial pra olhar a vida urbana e falar sobre ela. E ao mesmo tempo se inserir nesse meio, falar um pouco de si mesmo. São canções bonitas, são canções tocantes. Tem muitas outras canções tão boas quanto essas, do Daddy Straits, mas eu separei só essas cinco. Então é isso. Se você gostou, curta, compartilhe, repasse pros seus amigos que curtem Daddy Straits. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, sua sugestão. E a gente vai estar trazendo aqui a cada dia que passa a música que a gente ama. Um abraço e até o próximo vídeo. Eu vou voltar a qualquer momento com a música que a gente ama. Muito obrigado. Até lá.